Eu, desde os 14 anos, né, eu comecei a jogar vôlei, fui campeã de vôlei por Santos, pela Guarda Municipal, e era a minha vida, era o meu combustível. Fui acometida pela esclerose múltipla em 93. Achei que o esporte jamais poderia voltar na minha vida, e foi quando eu conheci o esporte paralímpico, ele fez a transformação da minha vida, ele fez eu querer viver, o qual eu não queria mais. Então eu digo, o esporte é vida, você tem a atitude de querer continuar, e eu quis. Em 96 eu comecei o esporte paralímpico, comecei a me destacar também no basquete, e fui para a seleção brasileira, onde disputei paralimpíadas, mundiais, para pan-americanos. E em 2006, quando eu comecei o atletismo, né, então eu vim trazendo resultados. E em 2011 eu integrei a seleção brasileira de atletismo, aonde eu estou até hoje. E eu venho batendo o recorde mundial desde 2018, quando eu passei a classe F52. Então todos os recordes mundiais são meus. Esse grande feito, né, que eu conquistei lá em Lima, no Peru, nos Jogos Parapan-americanos, foi um trabalho que já vem sendo feito, né, durante todo o ano. E juntamente, lógico que sem a minha treinadora, Rosiane Farias, nada disso teria acontecido, né. Ela faz a grande parte, né, desse feito, dessa vitória, desse bicampeonato. E assim, ela pode viver esse momento, essa glória de sermos recordista mundial e bicampeã para a Pan-Americana. E agora, novembro, eu vou para o mundial em Dubai, é onde eu quero fazer um bom resultado para poder já ter a vaga direto para Tóquio 2020. E o sonho de estar com a minha treinadora também, lá em Tóquio. Ser uma recordista mundial, ser reconhecida no mundo inteiro, isso eu acho que qualquer atleta almeja na vida, né. E dentro da minha associação também, é onde eu vejo tantos jovens se inspirando em mim, né, dizendo que eu sou uma referência para eles, e estar acompanhando nascer vários atletas para o esporte paralímpico. Aos 54 anos, eu acho que eu tenho uma vida boa, eu tenho um querer, é continuar. Por isso que acho que eu ainda estou no esporte. Aos 54 anos, eu acho que eu tenho um bom resultado. Aos 55 anos, eu acho que eu estou no esporte. Amado para o país. Aos 55 anos, eu acho que a gente não sabe, né. E oками da o país, não é. Aos 50 anos, eu acho que eu tenho uma vida boa, eu acho que eu sou uma galera. Obrigado.